Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com a sacou. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com a sacou. Parecia até o frego naquele lugar... Estamos de volta com o nosso programa, o Show da Família Cearense. E hoje, São João, comemorando o São João e recebendo aqui um grande talento, o meu amigo Cirano. Venha para cá, Cirano! Que maravilha, Cirano! Tudo bem, Cirano? Que coisa boa! Eu quero lhe parabenizar, parabenizar o Postone. O Postone é um dos homens mais valentes do Ceará. Esse cidadão, ele briga, ele luta pela nossa música, pela nossa cultura nordestina, pelo nosso forró. E eu fiquei surpreso quando eu vi o Postone Filho falando comigo que tem esse canal de televisão. E eu disse que só pode ser com o do teu pai, porque ele realmente é um cidadão que... Eu tenho certeza que ele vai morrer brigando pelo forró. O Postone e a família, porque eles estão fazendo uma coisa. Eu acho bonito que é a família, todo mundo unido. Todo mundo unido. É, todo mundo unido. E agora está aqui o Tato Júnior, que eu tive o prazer de apresentar muito os problemas que eu tinha na televisão. E hoje está aqui também com muito orgulho de estar sendo convidado de ser para participar do teu programa. O prazer é todo nosso. A gente fica super feliz de lhe receber aqui. Você que é, digamos assim, o sucessor do seu Luiz Gonzaga, né? Não, eu sou um seguidor de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Messias Holanda. Saudoso Messias Holanda. Enfim, esse povo todinho aí. E eu sou mais um que estou aí continuando, dando continuidade à música. É, pessoal, eu vou falar um segredo aqui. Eu estou vindo direto da Fazenda, aliás, estou vindo direto agora de... Pernambuco, não? É Pernambuco, não. Estava na Paraíba. Rapaz, é tanto canto, mas eu vou já dizer onde é que eu estava. Antes de ontem eu estava lá em Bananeiras. 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 Deixa eu estar tudo aqui, dizendo aqui. Aí o que aconteceu comigo? Eu estava em Bananeiras. De lá nós fomos para Borborema. Dia 21 é Bananeira. Ontem, Borborema. E João Câmara, Espírito Santo, no Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos para Mossoró. Olha isso. Enfim, aí quando eu vim lá para cá, rapaz, a minha mala ficou no ônibus. Eu pedi uma calça emprestada. Não, secretário mesmo. Estou não me arranjou com o cueca. É verdade. É verdade. É verdade. Estou nem me prestou. É verdade. E eu estou tocando com as Pernambuco. A calça está caindo. Não, sem brincadeira. Não, eu não rio não, que é sério. E o pior é que eu estou sem cueca. Mas se eu for, eu seguro. Ele chegou. Ele chegou na Hilux ali só de calção. Eu prestei a calça a ele. Olha aí. A calça foi. Senhora, vamos trabalhar? Vamos lá. Então, eu vou tocar. Mês de junho, né, coisa nossa. São João. São João. O pessoal fala muito do matuto. O matuto, calça rasgada, acabou, pessoal. Tem mais isso, não. Você vê essas meninas bonitas? Aqui, olha, com essas vestidinhas. Vocês pensam que estão de calcinha por baixo? Não, estão de short. Estão de short. A calcinha está lá por baixo. Mas... Você é de lá do sertão, lá do cerrado. Quando em terra, em rodo, lá da cantinga e do roçado. Eu quase não caio. Eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. Sou do Tato Júnior. Você é de lá. Não acerta por isso mesmo. Não gostou do que quer amar. Não sei como é ser em torresmo. Eu quase não falo. Eu quase não sei de nada. Sou como o rei desgarrada. Essa multidão boiada é caminhada. Sou do Tato Júnior. 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 Cabra namorador. Cabra namorador, cuidado com a mulher. Vamos lá. Eita! Segura! Cabra namorador, cuidado com a mulher. Se a mulher descobrir que tu tem outra mulher. Vai dar um bala de gato e não fica nada em pé. Cabra namorador. Deixa eu te falar. Então, uma coisa engraçada. Pois não. Nós fomos fazer show lá em Natal. E muita gente está perguntando, cadê o Cirino? Cirino está em Mossoró, que hoje nós vamos fazer a Cidade Unina. Está lá a banda completa. Cirano e Cirino. Cirino ainda é vivo, todos os dois. Claro que sim. Não, mas assim, vocês continuam fazendo show ainda? Ainda. Nós estamos fazendo esse ano 30 anos... De carreira? De sucesso. De sucesso. Porque de carreira... É mais? É muito mais. Eu comecei a tocar com oito anos de idade. Esse ano eu faço 57 anos agora, dia 17 de agosto. O que eu vou dar o nome da conta? Não, porque eu não quero pôr de presente, não. Presente eu vou escolher, eu vou comprar. Eu vou dizer o nome da conta e vocês botam o dinheiro, não é? Maravilha. Pois bem, aí, como eu estava dizendo, fui fazer lá em... Sim. O primeiro sucesso nosso, que no caso era só Cirano. É Salmi. É. A garota procurada, toma-se, 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 eu vi. Ela é Salmi. Eu a vi de perto e passo, diz, eu vou sentir. Ela é Salmi. Só me desmulhado. Aí eu fui fazer o programa na televisão, lá em Natal. E a moça disse, olha, nós temos dois minutos e meio... Pois não. Para você falar alguma coisa do seu trabalho. Tá bom. Isso, o Zabombeiro, o Trianguista, a cantora e o Cirinho do meu lado. Tá bom. Então, nós temos dois minutos e meio só. Estou trazendo agora diretamente do Ceará, Cigano e Cirinho, que vem aqui para Natal, para fazer shows. E agora eles vão mostrar um pouquinho do trabalho dele. Ela já tomou, nesse caso, mais de um minuto. Quando ela terminou, e agora, vocês podem falar um pouquinho do teu trabalho. Eu fiz esse, ó. Pense para o cabalho desmetalado, que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré. Pense para o cabalho namorador, se quiser ser meu amor, tem do jeito que vier. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Não adianta me pedir pra eu botar pra você. Cabalho namorador, cuidado com a mulher. O homem nasce, cresce, pensa que é feliz. A alegria do gordo, não é correr, não é jogo. Se você é corra, já sei com o que foi. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada. Eu ajei uma menina, tão linda, e comecei a namorar. Vem jurar amor, para quê? Você não me engana mais, mulher ingrata e fingida. Não ignora eu dizer. Eu posso falar? Pode. Me diz uma coisa, depois desses aviões, você anda de avião? Ando, ando, eu não tenho medo de avião, não. E se ele, né, assim, pega o resfriado do seu avião, pum. Aí lá ficou todo mundo. Mas eu tinha vontade de ser palhaço, e eu gostava muito. Porque eu acho que eu iria falar mais ou menos assim, Tato. No momento que eu estou aqui agora, no programa do Tato, que as pessoas que estão aqui, tem que levar as coisas sérias. Porque, ó, essas meninas, ó, essa aqui e aquela... Assim, as pessoas que gostam das pessoas, no momento que as pessoas, do jeito que as pessoas é. Certamente. Jogue para baixo da regra. Espinho de bacalhau, dá para sair espinho de bacalhau um pouquinho? Não, parece que eu estou do peixe. Brasileirinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E daí quando eu termino eu faço? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você trabalhou com o Luiz Gonzaga há muito tempo? Eu sou um dos safoneiros que tive o prazer. Olha só que prazer, fiz um ego, mas tive esse prazer. Há uns anos atrás, a roupa dos homens, aqui ele deve saber lembrar disso, as roupas dos homens eram botão, pegavam uma fila de botão lá de baixo até em cima, até o botão de cima. E, negado que é a flecha, elas procurando esse botão. E, uma vez, eu estava no hotel com o Luiz Gonzaga e ele com dificuldade. Eu disse, para aí, seu Luiz. E aí, eu mesmo... Eu ajudei a fechar a bagulha do seu Luiz. E eu fiz aquilo, assim, com um gosto tão grande, com uma simplicidade... A naturalidade. A naturalidade. A naturalidade tão grande que é difícil a pessoa fazer uma coisa dessa e dizer no programa de televisão, eu sei que vai para o mundo todo, e eu tive o prazer de fazer isso. É verdade que a sua primeira sanfona foi o Luiz Gonzaga que lhe presenteou? A minha primeira sanfona, que eu fiz um trabalho muito grande, foi o Luiz Gonzaga. E, na verdade, eu comecei a tocar com oito anos de idade. Oito anos. E eu tocava oito baixo. Meu primeiro cachê foi a mão cheia de bolacha. Segundo cachê, eu já estava mais famoso. Aí foi... Isso foi até o Nego Dé, lá no rato. Ele completou cem anos agora. E o segundo cachê, eu já estava famoso. Aí foi bolacha e queijo. O terceiro cachê foi bolacha, queijo e guaraná. Engraçado, porque eu fui tomar o guaraná. E eu não sabia... Hoje ninguém sabe como é que a gente arrota aquela porra. Guaraná quente. E arrotava pela venta. Tomava aqui e dava... Minha amiga, que diabo ali era uma eternidade, doendo nos olhos, nas ventas e tudo. E daí eu vim de lá para cá, tocando no rato, Itapepsu, Maranguape, João VIII, Fortaleza. E daqui, graças a Deus. E a vocês... Hoje em dia é nome do Brasil todo, graças a Deus. É, eu tive uma particularidade, que em... Em 88, não se tocava, o posto do onde sabe disso, e muita gente, não se tocava forró nas FMs. Tocava o Fagner, tocava... Muita pouca gente. Acho que... Na FM. E eu fiquei em primeiro lugar no 93FM. Com o Salmí desboiado. Salmí desboiado. Eu fiquei em primeiro lugar durante uns cinco a seis dias, e durante um mês, eu fiquei nas décimas, da primeira décima. Voltando ainda ao assunto do Sr. Luiz Gonzaga, onde ele estava fazendo um show lá em Cedro, aí tinha um menino perturbando ele aqui, ele tocando aqui, e o menino chegava aqui para ele na barriga dele, batendo assim na barriga dele. E ele se zangando, né? O Sr. Luiz Gonzaga era bem desfazado. Eu estava me zangando aqui, imagine ele. Ele era meio desfazado. E o menino batendo no Sr. Luiz, na bunda do Sr. Luiz, né? Aí ele no microfone mesmo disse, sai daqui, menino chato. Aí o pessoal, todo mundo ouvindo ele falando isso. É, agora o pessoal às vezes diz que é ignorante. Como é que é ignorante o menino batendo na bunda do Sr. Luiz? É, mas é isso. E o Luiz Gonzaga, as pessoas às vezes falavam que o Luiz Gonzaga era ignorante. Nunca foi. O Luiz Gonzaga era famoso. Olha, olha, tá, você sabe disso. E acontece muita vez com a gente. Eu fui agora fazer um show no Piauí, e o Cabo me levou para conhecer os amigos dele. Olha, só esse meu amigo que me levou, ele eu contei, ele me deu 238, lá para o Espírito Santo, que é meu amigo. E aí já está, eu disse, puta merda, eu digo, não, agora estou a bater do outro lado. E o que acontece também, que às vezes as pessoas acham, ah, porque o cantor é bruto, o cantor é isso aqui. Eu não. Chega aqui, um abraço. Aí, puxa. O menino, olha, dá umas oito arrastadas para cima. Vai, vai, vai. E aí, mas aí, hoje nós estamos viajando o Nordeste todo, graças a... Sim, mas na cor que você tinha me falado, porque eu estou pior do que papagaio, falando demais. Que vontade, rapaz. Estou bem acordado do teu programa hoje. Que vontade, que vontade. Falando demais. Aí, depois eu comecei, está dizendo ali alguma coisa. Ah, música? Você toca uma música. Conta, aqui um pouquinho nós toca. Aí, aí, espera só um minuto aí. Eu comecei com, com meu pai, tocando de sanfona, saída do outro baixo. O teu pai era sanfoneiro também? Meu pai tocava violão. Violão. É, meu pai, infelizmente, não aconteceu o nosso sucesso. 79, ele fez a viagem dele, nasceu para a vida eterna. Mas lá na sua casa, que toca assim, só você, é o Samuel, o Samuel é meu irmão, é doido também. Aí toca. Aí tem o Tadeu, que toca violão. Tem o Sirino, que toca violão. Pois não. E canta, que é o meu parceiro, é meu irmão, filho da minha mãe. E aí está, em 80, aliás, em 79, 80, nós formamos a banda Sirão, no Chote, Baião. E, em 81, eu fui tocar com o Messias Holanda. Messias Holanda. Pé de coco. Pé de coco. Tão saudade. Eu faço até uma brincadeira, que aí eu faço assim, ó. Tô voltado aí, puxa aí. Não, volta aqui, volta aqui, tá tão boa a conversa. Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero me trepar no pé de coco. É um sábado. É um sábado. completo, eu sei que você tem uma banda excelente, trazer a banda completa aqui no nosso palco, se Deus quiser. E tem também o Seraninho. O Seraninho. Meu filho, ele tá... Tá cantando, o Seraninho? Tá cantando muito. Vai ser instrumentista também, o Seraninho? Rapaz, eu tô brigando com ele pra ver se ele pega essa fone, já tá começando, agora ele canta demais. Assim, porque ele gosta de todo tipo de música, ele canta tudo. Então, pra gente encerrar aqui a minha participação, eu queria só falar da agenda. Pois não. É rapidinho. Pois não. Vou tocar aqui, aqui é sério agora, não vou brincar não. Pois é. Pois é isso aí, trago o Seraninho depois aqui. Com certeza. Tivemos dia 21, Bandeira, 22, que foi ontem, Borborema, João Câmara, Espírito Santo, hoje Mossoró, 24, Salgueiro, 27, Lagoa Nova, 28, Cabedero, Paraíba, 29, Galante, na Paraíba, e Bom Jardim, Pernambuco, dia 30, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, dia 4, lá na cidade do meu grande amigo Amazã, que eu esqueci o nome agora, mas vou já lembrar, e no Rio Grande do Norte também, e dia 5, Teresina, dia 6, Trisdela do Vale, no Maranhão, dia 12, Casa Nova, dia 13, Timbaúba, e Pernambuco. E para frente ainda tem mais. Pronto. Pois então, pronto. Você finaliza com mais uma música, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa, e quando quiser vir, programatar suas ordens. Obrigado você, obrigado meu grande amigo Posedoni, a família toda, e parabéns, eu tô muito feliz. Cirano, no show do Tato Júnior! Todo tempo quando tiver pra mim é pouco, pra deixar com o meu vizinho numa sala de rebus. Todo tempo quando tiver pra mim é pouco, pra deixar com o meu vizinho numa sala de rebus. só fico triste quando o dia amanhece... Apoio Cultural, você ligar 3467-0129, 3467-0129. HS Baterias, a sua Moura mais perto de você! Mercadinho Monte Frius, Mercadinho Monte Frius. Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha, e outras variedades. Mercadinho Monte Frius. Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança, Fone 991-652723, Organização Monteiro. Qualidade e confiança é aqui, no Mercadinho Monte Frius. O restaurante Casa do Cará te convida para experimentar o melhor peixe de Fortaleza. Temos a maior variedade em peixes que você imagina. Além disso, temos carne do sol, maminha, camarão, caranguejo, picanha e muito mais. Venha com a sua família aproveitar as nossas delícias. Restaurante Casa do Cará, Rua Hungria, número 460, Maraponga, Fone, 3495-1971. Ximã, como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa, tudo mudou, minha vida mudou. Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem, se na tua tem, na minha também tem. Na minha tem. E na tua tem? Na minha casa tem, todo lugar tem. limpa de verdade, limpa de verdade, limpa fácil, não tem comparação, limpa fácil, produtos de limpeza, limpa fácil, limpa fácil, limpa fácil, na minha casa tem. Na minha casa tem, na minha casa tem, na sua tem. Peixaria Atlântica, qualidade e bom preço você encontra aqui. Diversas opções de peixe de água doce e salgada, e o preço que cabe no seu bolso. Peixaria Atlântica, a melhor peixaria da Jurema. Fone WhatsApp, 985-44-5432. E mais, você encontra todos os tipos de mariscos. Avenida Dom Meda Lustosa, número 3800, loja 4, próximo ao Cumprimar. Todo final de semana, o melhor forró de Fortaleza, é do Clube Casa Cheia. Venha se divertir e dançar muito forró, no Clube Casa Cheia. Clube Casa Cheia, é tradição. Rua Martins Neto, 174 Antunes Bezerra. Apoio GC Comercial, Fone 985-89-6107. Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor. Temos as melhores marcas em telhas, além de todos os acessórios, para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante. Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais. Venha conhecer o Metro Quadrados Construções PR222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia. Fone 9657-0772.